Louvor, adoração, louvorzão da 93 Posso ouvir sua voz, posso sentir o seu toque Com os meus olhos sempre vou contemplar Com a minha voz quero sempre louvar Com os meus olhos sempre vou contemplar Com a minha voz quero sempre louvar Ter uma vida no teu altar E o que? Ter uma vida só pra te adorar Eu vou te adorar Posso ouvir sua voz O seu toque Caminhar junto a você É o que? Saber que a vida não acaba aqui Me faz acreditar Que o futuro nos reserva infinitamente mais Infinitamente mais Suas palavras estão guardadas pra eternidade Seu sacrifício Seu sacrifício sempre será lembrado Aquela cruz Aquela cruz Seu sacrifício sempre vai se adorar Posso ouvir sua voz Posso ouvir sua voz Posso sentir o seu toque Caminhar junto a você Seu sacrifício sempre vai se adorar Seu sacrifício sempre vai se adorar Seu sacrifício sempre vai se adorar Mão lá em cima aqui Mão lá em cima aqui, ó, vai! Tá bonito, igreja! Posso ouvir sua voz Posso sentir o seu toque Caminhar ao lado de Jesus É o que? Saber que a vida não acaba aqui Me faz acreditar Que o futuro nos reserva Mas só você, corão, diz comigo Posso ouvir Posso Caminhar Caminhar junto a você É o teu prazer É o teu prazer, diz Saber que a vida não há Obrigado, Jesus Me faz acreditar Que o futuro te reserva Que o futuro te reserva Posso ouvir sua voz Posso sentir o seu toque Caminhar junto a você Caminhar junto a você É o teu prazer Vai! É o teu prazer Mas não é o teu prazer eu estou quase pulando, mas não posso, restrição médica no joelho aqui, tiozinho vai ficando com as idades assim, aí o joelho vai dando uns negócios assim, a gente tem que cuidar mais, mas é o seguinte, eu quero ver o barulhão de Jesus, agora do povo de Jesus declarando junto comigo, levanta a sua mão aqui ó, vai lá Rio de Janeiro, eita nunca decepciona o coral, ó, e aí beleza aí? Está parecendo uma árvore em cima aí ó, ó, beleza aí? aí, cuidado aí, mas, mas, começando a me orar, mas, agora é o seguinte, no 3 você vai gritar mais de tirar o pé do chão aí, e fazer barulho, estremecer a terra para falar que o povo de Deus está vivo, amém? Amém? 1 2 2,20 2,5 2,85 2,90 2,91 1,92,93,94,95,96,97,98,99,3 2,96,95,96,66, sau, wagon,apolis,awsze, 2,96,72, 여자 sSSSSSSSSSS identifique-se-se-se-se-ene, 3,97, Witch, geven-se-se-en-la-sperson, Muito mais do Senhor Quem quer mais de Deus? Diz amém!